Nós contamos com mais ou menos 40 pessoas para a confecção das massas e também da montagem. Estamos desde quarta-feira passada fazendo essas massas, guardando. E temos que estar fazendo recheio, tudo ontem, montagem também foi ontem. E estamos aqui até de madrugada, tem algumas pessoas que nem dormiram por conta de limpeza e tudo mais. Então a gente está aqui na fé mesmo, porque estamos bem cansados. Ana Paula, e sobre as alianças? As alianças são 1.100 alianças no bolo de bijuteria. E um par de ouro e mais três miniaturas, que isso é uma novidade que a gente não tinha colocado ainda no bolo. E qual a expectativa de fieis, de pessoas? Sim, a nossa expectativa é de 7 mil pedaços. Então de fieis, acredito que vai vir aí umas 5 mil pessoas mais ou menos. Durante o dia todo. Vai começar agora com a missa. A gente vai ter a missa às 6 horas. Depois vem a bênção do bolo. Logo em seguida a gente vai começar já o corte e a distribuição do bolo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.